Ela pegou, falou que tinha, beliscou, lá o bagulho embaixo Vai no outro aqui Aí, já pegou o primeiro lá Aí dona Vani, foi o primeiro que pegou O pescador aqui Aí dona Vani Aí vó Tá ensinando a gente aqui É Rapaz O bagrezinho É, o bagrezinho Fala Mário, fala aí, fala aí com ele Fala Mário, os bagre estão querendo encostar, mas tem muita sujeira É, só colocando camarãozinho Camarãozinho Cadê você, Mário? Tem muita ilha É, acho que Betão achou que ia sair de zero, hein? É não, irmão? É Zero nada Ih, aí dona Vani, olha aí dona Vani Olha o tamanho do pitelo Aí, olha, Dedi Aí, Mário Garoto bom Ih, olha lá Betão, Betão Apaga o fogo da lanterna aí Isso Esse é o covaco, o bagrezinho, o guri ou o amarelo? Onde ele? O gurizão, né? Nervoso ele, hein? Isso aí Isso aí É O gurizão, né?